Em 2006, esta carta chegou à casa de todos os professores do Rio de Janeiro, com promessas de mudança no sistema de ensino. Eu acreditei no Sérgio Cabral, eu acreditei que ele faria. Por que ele não fez? Eu fiz três faculdades e estou ganhando menos do que um cabo eleitoral do governador. É brincadeira. Em que mundo você vive? No da propaganda do governo ou no mundo real?